Hoje eu trago dica boa, hein? A gente selecionou 5 modelos de servidores nais para pequenas empresas. Se o seu negócio está crescendo e você precisa de uma solução de armazenamento eficiente, fácil de configurar e que não custe uma fortuna, confere aí a nossa seleção. Opa, seja muito bem-vindo ao Carol da Force Service. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Aversa e por aqui a gente sempre traz o que está rolando de novidades nas áreas de armazenamento e rede. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá? Você também já pode se inscrever no canal, clicando aqui embaixo e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Beleza, recado dado. Agora olha só, antes da gente entrar na lista, é bom avisar que foram considerados 4 critérios fundamentais para escolher os modelos de servidores nais para pequenas empresas, tá bom? Em primeiro lugar, capacidade de armazenamento. Isso aqui é muito importante, pessoal, principalmente para quem vai adquirir pela primeira vez uma solução de armazenamento em rede. É óbvio que você precisa avaliar o total de dados, né, que você já tem, mas para uma pequena empresa a gente sempre indica algo a partir de 4 terabytes, tá? Daí para cima, porque menos do que isso, a diferença de preço é muito pequena, tá? Não compensa e espaço nunca é demais, né? O segundo critério é a velocidade de transferência de dados. Hoje em dia nós temos opções de 1 gigabit, 2.5 gigabit e até 10 gigabit. Mas para uma pequena empresa pode ficar tranquilo que 1 ou 2.5 gigabit é uma ótima velocidade e os modelos possuem essa interface. O terceiro critério é a escalabilidade, tá? Ou seja, possibilidade de expansão. Se a sua empresa cresce em um ritmo acelerado, você pode precisar de mais espaço em um curto espaço de tempo, né? Então a gente selecionou modelos com duas ou mais baias e opções de dispositivos de expansão. E o quarto critério, claro, possivelmente o mais importante, é o custo-benefício, tá? Tem que ser o famoso BBB, bom, bonito e barato. Não adianta aqui a gente sugerir um equipamento caro, né? Com investimento acima do orçamento de qualquer empresa de pequeno porte, né? Enfim, essa pesquisa envolveu todo o time de especialistas da ForServe e nesse momento esses modelos foram os indicados para pequenas empresas que buscam uma solução acessível e uma boa performance. Vamos começar? A nossa primeira escolha é o servidor NAS da Asustor modelo AS5404T que está aparecendo aqui na tela. Esse modelo, pessoal, possui quatro baias e vem equipado com CPU Quad-Core 10NM Intel Celeron N5105, 4 GB de memória DDR4 que pode ser expandida até 16 GB, duas portas 2.5 Gbps Ethernet e quatro slots M.2 para SSDs, três portas USB 3.2, sendo uma na parte da frente e duas na parte traseira, e uma saída HDMI para você conseguir transmitir o conteúdo diretamente do NAS para uma TV ou um projetor, inclusive com transcodificação em 4K. Nessas configurações vale destacar o seguinte, ó, o AS5404T tem uma excelente capacidade de armazenamento, porque nessas quatro bais a sua empresa vai conseguir instalar discos de 8, 16, 20 TB ou mais. A velocidade de transferência de dados é bem rápida, tá? São duas portas de 2.5 Gbps que podem ser usadas em agregação de link, né? Ou seja, as duas conexões podem ser agrupadas. E esse modelo tem quatro slots para instalação de SSDs NVMe, tá? Isso aqui, pessoal, traz uma performance incrível, porque esses SSDs são usados como cache, né? E o que seria isso? Os SSDs são mais rápidos que os HDs, então, ao instalar SSDs para cache, o sistema vai disponibilizar esse espaço para carregar muito mais rápido os arquivos mais acessados e acelerar tarefas que exigem alto desempenho, entendeu? Bora para o segundo modelo selecionado? É o Knap TS262. Dá só uma olhada. É um equipamento muito bonito com esse painel dourado, ó. Esse modelo possui duas baias e vem equipado com CPU Intel Celeron N4505 Dual-Core com frequência de até 2.9 GHz, 4 GB de memória, uma porta de 2.5 Gbps Ethernet, tem também dois slots M.2 que podem ser usados para cache SSD, duas portas USB 2.0 mais duas USB 3.2 e uma saída HDMI para transmissão de conteúdo. Esse NAS da Knap se destaca por ser muito compacto e tem uma configuração de hardware muito boa. Esse modelo tem um processador Intel Celeron, tá? E 4 GB de memória que vão garantir um desempenho muito bom. A interface de 2.5 Gbps também é excelente, né? Para um pequeno escritório. E ainda é possível instalar os SSDs de cache, né? Para acelerar as tarefas. E o TS262 suporta descodificação de hardware e transcodificação dos conteúdos em até 4K. Assim, se a sua empresa cria conteúdo multimídia ou, sei lá, se precisar exibir algum arquivo em alta definição na sala de reunião, é possível transmitir diretamente do NAS numa TV ou monitor. Vamos agora para o terceiro modelo? É o Synolos DS224 Plus. Esse modelo faz parte da linha DiskStation da marca e possui duas baias. Ele vem equipado com CPU Intel Cederon J4125 de 2 GHz, 2 GB de memória DDR4 expansível até 6 GB, duas portas de 1 GB, duas portas USB 3.2. O Synolos DS224 Plus é conhecido por seu preço acessível sem comprometer o desempenho. Esse NAS é uma excelente escolha para pequenas empresas que precisam de aplicativos de colaboração e produtividade. Por exemplo, tem o Synology Drive, né? Para sincronização e compartilhamento de arquivos. Para uma empresa que possui funcionários em trabalho híbrido, é perfeito, né? Porque você consegue criar, sem dificuldade, uma nuvem privada ou híbrida. E o Synology Office para criação de documentos, apresentações e planilhas. Isso aqui vai te fazer economizar um bom dinheiro em licenças, né? Porque o software é disponibilizado pela Synology sem cobrança de mensalidades. Legal, né? E vamos agora para o nosso quarto modelo? Tem mais um Asus Store aqui, ó. É o modelo AS6702T. Dá só uma olhada. Ele faz parte da segunda geração da linha Locker Store 2 da Asus Store, tá? Ele vem equipado com duas baias para instalação de HDs ou SSDs SATA, CPU Intel Cedron N5105 Quad-Core de 10NM, 4 GB de memória com DDR4, que pode ser expandido até 16 GB, tem duas portas Ethernet super rápidas de 2.5 GB, e tem quatro slots PCI Express para SSDs M.2, né? Que é para fazer aquele cache, como a gente já havia falado, duas portas USB 3.2 e uma saída HDMI para transmissão de conteúdos em 4K. Além de ter um hardware excelente, né? Os modelos da Asus Store também possuem ferramentas de software poderosas para garantir que os dados estejam seguros e protegidos. Por exemplo, a Asus Store é parceiro oficial da Adobe Creative Cloud, tá? Então, todos os arquivos criados no pacote da Adobe, e são vários, né? Premiere, Photoshop, After Effects, etc., podem ser diretamente sincronizados no Asus Store. Se você tem um escritório de design, arquitetura, marketing, isso pode ser uma baita vantagem para a sua empresa, né? Agora, para a gente finalizar a nossa seleção para pequenas empresas, o último item, mas não menos importante, é o Synology DS923 Plus. Esse é um serviço do NAS que se destaca pela flexibilidade para pequenas empresas e escritórios domésticos, tá? Seja para a turma do YouTube, da fotografia ou do design, esse modelo da Synology oferece um armazenamento inteligente para se adaptar às suas necessidades e um custo-benefício bem interessante. O DS923 Plus possui 4 BIOS, então a sua empresa vai ter disponibilidade de múltiplos terabytes, né? De acordo com os discos instalados. E esse modelo vem equipado com CPU AMD Ryzen R1600 dual-core de 2.6 GHz, 4 GB de memória DDR4 expansível até 32 GB, dois slots M.2 NVMe para cache em SSD, duas portas de 1 GB RJ45, duas portas USB 3.2 e uma porta SATA, né? Onde você pode plugar uma unidade de expansão Synology de 5 BIOS, ou seja, você teria disponível um total de 9 BIOS. Incrível, né? E a Synology tem um sistema operacional excelente e oferece uma ampla gama de aplicações e compatibilidade com diversos formatos de armazenamento. Tudo isso torna o DS923 Plus um equipamento super eficiente para qualquer empresa em crescimento. Bom, essa foi a nossa seleção de 5 modelos de servidores NAS para pequenas empresas. O mais importante, pessoal, antes de tomar uma decisão, é ter clareza do que a sua empresa realmente precisa. E isso inclui capacidade, desempenho, orçamento e crescimento futuro. Cada um desses modelos tem pontos fortes, talvez outros nem tanto. Então, avalie os prós e os contras com base na necessidade do seu negócio e siga em frente. E você, o que você achou da nossa lista? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, ok? Ah, e se você quiser saber mais sobre os modelos ou ficou animado em comprar um servidor NAS, a ForServe é a revenda oficial dos principais fabricantes no Brasil. É só clicar no link que eu coloquei na descrição e chamar o nosso time de atendimento no WhatsApp, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e não esquece de conferir os outros conteúdos do nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho